Música Estamos na Serra, sede da empresa Atlântica, para conferir o sorteio do carro zero da promoção Sorte Sul Abastecer Atlântica. Mas antes, vou conversar com Francisco Calesani, que é o presidente e diretor aqui da empresa. Francisco, há cinco anos a Atlântica atua aqui no Espírito Santo. É uma empresa genuinamente capixaba? Sim, é uma empresa capixaba. A empresa agora completamos cinco anos em junho, agora de 2011. E é mais uma opção para os capixabas, uma distribuição de combustível, uma rede de postos. É mais uma opção forte, firme, com produtos de qualidade, que vem para o Espírito Santo. É uma marca registrada já da empresa, a gestão de qualidade. Fala um pouco mais. Sim, a Atlântica, ela leva muito a sério a qualidade dos seus produtos, até porque nós estamos em um segmento onde grandes empresas atuam. A nossa concorrência é uma concorrência muito acirrada, muito forte. Então, o cliente enxerga isso de uma forma muito objetiva e muito sincera e sólida. Nós temos na Atlântica um controle de qualidade de ponta a ponta. Hoje nós temos toda a nossa frota, quando chega carregada aqui na base, ela é analisada, é estocada nos tanques aqui. Na redistribuição, ela é reanalisada. E temos, inclusive, um laboratório móvel que percorre todos os postos, fazendo esse monitoramento dos nossos produtos. Quando o nosso fiscal tem um silo da qualidade, todo caminhão que sai da base, esse produto, depois de analisado, ele vai para o laboratório, uma amostra, até que o cliente lá na ponta dê o ok final. Obrigada, parabéns pela iniciativa aí dessa empresa, que está cada vez mais se consolidando no mercado aqui do Espírito Santo e também do Brasil. Agora, te convido, vamos juntos lá para o sorteio que já vai ocorrer. E o sorteio já vai começar. Vão jogando todo mundo os papéis. E aí, está valendo? O cupom está valendo. Agora, vamos aí enunciar o ganhador do Carro Zero. E o ganhador da promoção Sorte Sul Abastecer Atlântica é de Atílio Vivacqua. E daqui a gente segue para a cidade para entregar o Carro Zero para o ganhador da promoção Sorte Sul Abastecer na Atlântica. Estamos em Atílio Vivacqua para registrar a entrega do novo Uno Zero Kilômetro da promoção Sorte Sul Abastecer Atlântica. O carro já está descendo aqui do guincho. O ganhador já está do lado e você confere a entrega da chave. Francisco, o que você tem para falar aqui para o grande ganhador? Pois é. Chegamos aí no final da campanha, né? Sorte Sul Abastecer Atlântica. E a campanha foi um sucesso durante esses dois meses. E é um prazer muito grande entregar aqui para a cidade de Atílio Vivacqua, na pessoa do Sr. João Elmar, o grande sortudo. Ele que acreditou, ele que abasteceu, preencheu o cupom aqui no posto do nosso grande amigo Alexandre. É agora uma satisfação muito grande entregar esse prêmio para ele. É merecido. E um sortudo. João Elmar e você, como é que você ficou sabendo da promoção? O que você ganhou? A Flávia me ligou e me falou, me deu uma notícia. Aí eu fiquei muito feliz por ter ganhado esse prêmio. E hoje, qual é a sensação de estar em mãos agora, a chave do carro? É muito grande, é muito forte. E agora eu vou conversar com o Francisco Calesani, diretor da Atlântica, e o Alexandre e a sua esposa, que são os donos aqui do posto Santa Bárbara, aqui em Atílio Vivacqua. Francisco, primeiro, o que você tem para falar aí para o Alexandre? É, 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 é uma sorte, né? É uma campanha dessa, com tantos postos participando, né? E o meu amigo Alexandre aqui foi o grande sortudo trazer aqui para a Atílio Vivacqua esse prêmio. É uma satisfação muito grande, realmente ele merece, ele é lutador, acredita na empresa, acredita na marca, ostenta a nossa marca aqui já há um tempo. Então, para mim, é um prazer muito grande ter ele como cliente, como parceiro, amigo. Graças a Deus, foi um sucesso. E você, Alexandre, acreditou que o carro viria para cá? Sempre acreditei, a Rede Atlântica é uma parceira muito importante nossa, e nós confiamos numa pessoa do Francisco e na marca. E com isso tivemos a sorte de presentear o nosso cliente.